Música Fala galera, beleza? E aí, como é que você está? Você está bom? João aqui, João Emanuel aqui, e hoje vamos falar sobre Pantera Negra, Wakanda Forever, Pantera Negra 2, Wakanda pra sempre, enfim, como você decidir aí chamar, não é mesmo? Então, cara, já vou acrescentar pra vocês que é sem papagaiada, sem ui ui ui, a cada segundo uma piada, é, enlatados da Marvel, a cada segundo uma piada, não tem tempo pra momento sério e tals. Cara, não, não tá assim, ai, mas tá como então, tá lacrolândia? Não, não tá também, é, maneiraram aí nos lacres, ó, o lacre da gata, maneiraram, maneiraram, cara, maneiraram fazer o que? A Marvel aprendeu nos 45 do segundo tempo? Não, não aprenderam, quando a primeira oportunidade deles fazerem o atado, eles vão fazer de novo, mas eu acho que eles quiseram respeitar. E isso, cara, pelo menos isso foi ótimo, tem, tem homenagem, né, ao Chederick Brosman, desculpa, desculpa, eu não sei falar o nome das pessoas, dos atores é meio difícil, então você me desculpa, eu sei falar Hei T'Challa, Wakanda Forever, mas eu não sei falar Chederick Brosman. Chederick, é, talvez eu acertei, talvez não, não sei. Enfim, o nosso eterno Pantera Negra e saudoso Chederick Brosman, enfim. Parece um trabalho líquido, velho, mas enfim, cara, deixaram a homenagem pra ele, e se você não quer spoiler, eu vou falar mais spoiler aí, então você sai do vídeo, que esse vídeo é falando sobre o filme, né, e é pro spoiler. Então, galera, vamos direto ao que interessa. Cara, é, a atuação de algum ator tá ruim, a atuação da Letícia Rider, enfim. A mulher que faz a Shuri, a atuação dela tá ruim? Não, tá muito boa, todo mundo mistura a pessoa pessoal com a pessoa, a profissão dela, né, atriz. Tipo, todo mundo, a Amber Hei Hart lá, a mulher do Johnny Depp, ex-mulher do Johnny Depp, ela é uma atriz? Não, ela é uma pessoa meio fora da casinha. E a Letícia Rider tem dado, lá, opiniões controversas, assim, sobre acreditar em vacina e ciência, e sei lá, tá, problema dela lá, a pessoa, se ela ganhar hate. Por isso, beleza, aí é outra coisa a se discutir. Mas ela, como atriz, ela é ruim? Não, cara, é muito boa, e pra você que tá aí e gosta de spoiler, não se importa com spoiler, ela é uma excelente Pantera Negra. Foi uma bela passagem de manto aí do Pantera Negra pra Shuri, enfim. Ela é a nova Pantera Negra aí do UCM, queira o povo ou não? Ou talvez possa ser outras pessoas, porque o final do filme deixou meio aberto aí essa questão. Ela foi... é... tá, é... algumas coisas, algumas curiosidades aí pra vocês. O filme demora meia hora pra aparecer a primeira piadinha e todo mundo acha, ah, padrão Marvel. Depois aí vai ficar um enlatado aí, cheio de piadinha, momento sério e já corta pra piadinha. Momento sério, piadinha. E cansando o povo com isso, né? A pessoa fala um discurso assim, sério, a outra, ah, tá com uma patada aqui, uma piadinha. Tá, o filme tenta fazer isso? Tenta. E falha miseravelmente nessa questão aí. Pelo menos eu, eu, João Emanuel, eu não ri em nenhuma piadinha. O cara para do nada ali pra discutir com as Dora Milaje e chama uma das Dora Milaje de careca. A vaca, cara. Você só tem olho. Parabéns. Não sei, sem graça, sei lá. É que ficou um silêncio depois disso no filme. Sei lá, a plateia riu e tal, os povos do cinema riu. Eu não... eu fiquei meio, né? Sei lá. Beleza, engraçadinho. Segue o baile. Foda-se, o filme é sério. E ainda bem que não teve muita piadinha. Não foi padrão Marvel de qualidade. Qualidade que caiu muito e ficou muito previsível e muito enlatado. Principalmente 2022. 2022, cara. Foi uma merda pra Marvel. Ficou um cocô. Mas aí chegou a Pantera Negra, Wakanda Forever e salvou, salvou, salvou demais, cara. Salvou pra caramba. Enfim, a Shuri, ela pula lá, salta com o traje de Pantera Negra. Ela arruma o traje pra ela em exatas duas horas de filme. E isso foi muito bom, cara. Me surpreendeu bastante. E no finalzinho tem um outro cara lá, de uma outra tribo dentro de Wakanda. Que ele quer lutar pelo direito de ser o Pantera Negra. Que nem o Killmonger no primeiro filme. Quis lutar com o T'Challa pra querer ser o Pantera Negra. E o massa, cara. Massa que o traje da Shuri tem as duas cores. Tem o dourado do Killmonger e o prata do Pantera Negra. E, óbvio, o preto aí, o legado. Que o traje todo preto e os detalhes em dourado e coisa. Representando aí o melhor de dois mundos. Porque o Killmonger é pela vingança. E o T'Challa é por unir povos. Por querer melhorar a bagaça. Ele já tá uma merda. Por, principalmente, perdão. Porque o T'Challa, ele perdoou o cara que matou o pai dele. Que, no caso, foi o Barão Zemo. Em Guerra Civil. E, ele, cara. É mais sobre legado. O T'Challa seguiu o legado do pai dele. Apesar do pai dele já ter errado aí, né? Com os povos. E, praticamente, criar a ira do Killmonger. Fez coisa boa, né? Pois o Wakanda nos trecho. Tá cheio de tecnologia e tal. E, ficou meio, não sei se pra alguns pegou, né? Ficou meio implícito. Que o T'Challa também era inteligente. Não era só o cara, ah, vou sair pra missão, pra combate. Uhul, lutinha. Não, ele também era inteligente. E, meio que, ajudou a irmã. Ensinou algumas coisas para a irmã. E, sei lá, inspirou ela a seguir o caminho de cientista. Que, no caso, a Shuri dos quadrinhos, ela é os dois. E o T'Challa também, cientista e porradeira. E tá ali pra sair num soco mesmo. E pancadaria. Mas, no UCM, não pôs essa forçação de barra do nada. Ah, a Shuri vai aprender, sabe, 50 golpes marcials de uma vez. Não, não pôs isso. Pôs ali um treinamento básico ali pra ela. Que, eu acho que, meio que, deve estar implícito aí nos filmes. Que é o treinamento de Wakanda. Das pessoas, da realeza. E as Doras Milages têm que receber o treinamento. É fácil fazer essa teoria. E é fácil comprovar também. Se o Kevin Feige quiser comprovar, ele pode. Mas, enfim. A atriz que faz a mãe da Shuri, ela é muito boa. A Dora Milage lá também, que perde uma lança. Depois ganha uma armadura. Não sei pra que que ela tem que ganhar uma armadura. Mas, enfim, né. Ganhou, enfim. Aparece a menina lá, Coração de Ferro. Que é meio que deu... Cara, o filme foi muito bom, cara. Foi sério. A Coração de Ferro tentou fazer piadinha. Mas, sei lá, ficou meio irrelevante. Mas, também tentou ajudar na batalha final. E, tá, foi bom. Ficou elas fugindo do namoro. De um lado pro outro, um pouco do filme. Cara, mas, cara. Fui muito bom, cara. Fui... Rapaz, que filme bom de ver. Todo mundo falando. Ah, o filme tem duas horas e quarenta de duração. É um filme ruim. Não, não é, velho. Vocês aguentou três horas do Vingadores Ultimato. As pessoas aguentaram ver o crédito. Pra ver se tem alguma cena pós-crédito. E se lascaram. Enfim. É... O povo lá aguentando o cinema. Eu saí, velho. Já tava tardão. Depois, você vê num... Num TikTok, YouTube da vida aí. Cena pós-crédito é o de menos. Às vezes, você acha no mesmo dia, quase. Enfim. Alguém... Mas, enfim, cara. Foi muito bom. Teve de tudo. Teve a passagem de manto, né? De Pantera Negra. Teve o luto. Que, mano... A Shuri teve que ficar de luto duas vezes, cara. Duas vezes. Caralho. Três vezes, né? Ela também ficou de luto lá. Em Guerra Civil. E mostrou um pouco em Pantera Negra. Ela ficou pelo pai dela também. Ela ficou pelo pai, pelo irmão e pela mãe. É, pela mãe. Eu tô aqui pra dar spoiler mesmo. Mas, enfim. Cara, foi muito porradeira, cara. Foi muito da hora aí. O namor chegou meio... Sei lá, meio... Ah, vou brigar por brigar. Que ia atacar todo mundo. E não explicar direito. É meio que... Sei lá. Você entende, tá? Tem que ter... Teve o legado aí. Teve essa questão séria. Teve a crítica social foda, de novo. De estar falando... Olha, os colonizadores ali. Os homens brancos. Os colonizadores das terras. São... Sei lá. Fizeram merda. Vamos tentar reparar isso daí. Questão de dívida histórica. Será que devemos atacar eles ou não? Sei lá. Atacaram minorias como... Em aldeia de índios, né? E, claro, negros. Porque o filme chama... Pantera Negra. É um país fictício. Ah, Wakanda, né? É um país fictício dentro do... Continente africano. Que legal. Ainda bem que vocês sabem. Mas, enfim, cara. Foi meio... Né? Né? Sei lá, velho. Essa questão aí de Wakanda ser meio perto... Do... Do coisa lá. Lá, né? Não era um país fictício da África. Porque é tão perto ali do cara que veio da América... Do... América Central, América do Sul. Porque fica tão perto o cara chegar e ir em Wakanda e voltar a hora que quiser. Tem a desculpa que é pelos oceanos e eles nada rapidão. Beleza, mas... Só ficou melhor, né? Mas foi bom o filme. Cara, é... Tem toda essa questão aí... E o da hora é que puseram os Estados Unidos como vilão. Meio que fizeram meio tardio. Porque a ABC já fez isso no cinema antes. Com o Esquadrão Suicida. E agora, de novo, com o Adão Negro. Já tão pondo... Ah, Estados Unidos se acha com a Eural e tal. Assim, ele é o... O governo é o vilão do filme, enfim. A Marjon também fez isso e ficou da hora. Tá, ficou da hora. Mas... Não sei se eles entram numa zona arriscada de... Ah, temos que botar isso no próximo filme. Ou no próximo filme vai ser um outro trem e vai mudar, enfim. Mas eles até que se saem bem nessa questão. E vai ter lacração nos outros filmes. Mas esses só pararam pra... Sei lá, é sobre legado, luto... Muitas coisas ao mesmo tempo. E não é que deu certo? Cara, tudo ao seu tempo e deu muito certo o trem, cara. Eu gostei, velho. Ficou da hora demais. O importante é que ficou da hora. E, cara, pra mim, eu acho que o filme tem uma nota... Cara, sei lá, nove, oito, oito. Vamos dar oito? Porque muita gente reclama... Ah, tá muito demorado e tal. Cara, se quer algo curto, você vê um curta-metragem. Agora, se você quer algo longo, vê um filme ali. Pô, mano. O cara tem... O trem tem exato o tempo de um filme que é pra ter duas horas e meia. Se você não aguentar isso, você não tem que ver nenhum filme. Se você for reclamar por causa do tempo, você é um otário. Às vezes tem conceitos mais amplos. E, cara, trabalharam muito bem. Tem uma parte de câmera lenta também. E parte artística. As cores ficam muito da hora. E quem discorda é burro e não entende de cinema. Tá, tem umas câmeras mais padrãozinhas, travadas, movimentação. Mas, cara, tem hora que... Rapaz, tá de se impressionar a cena. E eu entendo eles terem mudado o nome do povo Atlantis. Pra não ficar muito comparativo com a DC. Mas, enfim. Ficou da hora, cara. Ficou da hora. E... Deixa eu ver. É, a nota vai 8,5 mesmo. Porque, cara... Sei lá, velho. O povo tá muito mimimi. A Marvan faz algo ruim. Vocês querem aplaudir. Querem insistir, não. Porque Thor é bom. Você que não entendeu. Não sei o que. Ai, mimimi. Ai, chico. Ai, melhor série. Quem não entendeu é machista. Ah, vá se lascar. O trem é ruim. O antimêntico trem é ruim. Porra. Vocês parecem que vocês não... Mano, os caras... Rapaz, parece que é a primeira obra que eles tá vendo pra achar bom. Não é. Porque não é possível. É a primeira obra de quase todo mundo que tá vendo esses trem. Porque não é possível, cara. Se chamar isso de bom, você só tem que ter visto só isso. Agora, se você compara com outro filme, é uma merda. Compara Thor com Pantera Negra 1 e 2. Compara. Rapaz, o trem é bom demais, véi. Foi depois do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que teve muita visão do Sam Raimi. Aqui, eu não conheço o diretor dos dois Pantera Negra. Eu esqueci o nome dele. Mas eu mesmo, o diretor de Greed, o cara manja e deram mais liberdade pra ele. Assim como deram pro Sam Raimi nos Três Homem-Aranha do Tobey Maguire e no Multiverso da Loucura. Então, rapaz, os caras manjam. Os caras manjam demais. E não deram liberdade pros irmãos russos no Guerra Infinita e no Ultimato. E depois disso? E o resto é só enlatado. E, uhu, não tem história boa, reviravolta com o vilão e tal. Nossa, percebeu que é só enlatado. O resto é ruim mesmo. E o povo tem que admitir que é ruim. Quando é ruim, tem que falar, ó, essa merda é ruim. É nota 6, é nota 5. Pra baixo. Piorou. Chirrou que eu daria 0,1. Porque, sei lá, pelo esforço de tentar enganar alguém. Vender como algo bom. Entendeu? E, cara, eu gostei de Pantera Negra Wakanda Forever. Porque, cara, foi um dos únicos filmes dos anos 2000 pra cá, né? 2000 pra cá. Foi um dos únicos filmes que cumpre a proposta. Que foi vista no trailer. Você não tem que ter expectativa maior do que foi vista no trailer. Você não tem que ficar especulando. Ai, ai, mas não sei o que lá. Deixa você se surpreender. Ai, mas tem que fazer assim, assim, assado. Então, você entra numa escola de cinema e não é já porra do meu saco. Vai ser um diretor, escritor melhor que eles. Então, porra, se você sabe uma história melhor. Mas, enfim. Mas, assim, não cresce muita expectativa. Você quer que todo evento seja que nem Vingadores Ultimato? Eu também quero. Mas, ai, os caras tem que fazer filme a cada 5 em 5 anos. Pra chegar a algo desse nível. Hoje em dia, não tem, não, não... Isso não tá assim, cara. Você tem que entender que é isso. Tá fazendo correria. As empresas fazem pra lucrar, lucrar cada vez mais. Então, é sempre bom reconhecer quando tem algo ruim. E é bom falar e não passar pano quando tem algo... É algo muito ruim. É sempre bom reconhecer quando tem algo muito bom. Beleza. Vamos aplaudir lá. Quando tem algo ruim, fala também. Eu sou verdadeiro. Muita gente tava falando Wakanda Forever em... Ah, em nota 5, nota 6. Ah, vai tomando um rabo doceis. É... Quando... Quando teve... Vingadores Guerra... É... Era de Ultron. Os caras davam nota 10. Ah... O She-Hulk, né? Nota 10. Ai, nota 10. Ai, Thor Ragnarok. Ai, nota 10. Seu filme também não é tão ruim, assim. Cara, piada. Os caras cantando em placa. A piada. A cada 5 em 5 segundos. Deixando o público descansar. O público raciocinar. Você entendeu? É meio doido. É isso, galerinha. Wakanda Forever comigo tem nota 8.5. Eu decidi ir aqui, sei lá. É... Vai... Ou 8.9. Enfim. Vai 8.9. Eu gostei, vai. Eu gostei. Recomendo aí. Recomendo The Batman também. The Batman, é... Ficou... Um filme muito da hora. Entregou o que trailer condiz. Adão Negro também. E... Deixa eu ver. Cara... Sobre isso... Eu acho que só, velho. O filme que entregou o que... A proposta que passou no trailer. E que não enganou o público. O resto de super-herói engana um pouco. Cara, engana muitas vezes. Promete ação, bancadaria, seriedade. E você chega lá, você... Uhul, uhul, galho, alfa. Olha lá os personagens pulando com um poderzinho. E rindo de tudo. Rindo pro sol. Por exemplo, fumou maconha. Pão no rabo, velho. Trê é ruim. Esses três filmes. É bom pra caralho ver esses três filmes aí. Porque salvou 2022. Sem eles, o cinema seria uma merda. E o relançamento do Homem-Aranha também, do ano passado. Relançaram com cena extra. Vale o ingresso? Não, não acrescentou muito. Mas é bom, velho. As cenas extras, beleza, engraçadinha. Funcionou de uma forma boa, positiva. O humor. E foi bom também. Enfim, salvou aí o 2022 de muita gente. É isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Deixa o like. E comenta. E compartilha. E faz o que você quiser. Tchau pra vocês. Dá like. Essa era da like, por favor. Tchau. 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 Tchau.